Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quais são os seis sentimentos bases da alma humana, hein? Pô, isso é interessante, porque a gente fala de saúde, né, pessoal, e o que é foda? A saúde pras pessoas, na verdade, eu acredito que seja uma coisa intangível, porque a gente não reconhece saúde, monarca, a gente reconhece a falta dela. É verdade. Ah, a gente reconhece saúde de alguma forma também. Tipo, eu olho pra você e falo, puta, esse cara tá saudável. Não tá, mas assim, quando sou eu, eu só presto atenção, eu tô fudido. Sim. É verdade, é verdade. É exatamente isso. E isso engana, por exemplo, eu tô com uma dor no joelho miserável, porque eu me machuquei semana passada. Então, você vê, dor é uma coisa que a gente convive, né, normal, mas a saúde também engana. Quando você vai avaliar a saúde do outro, né, isso é muito complicado, mas a saúde própria é difícil a gente quantificar, porque a gente tá acostumado a perceber doença. E quando a gente vai cuidar de um paciente, por exemplo, que faz atividade física, né, a parte mais difícil do médico de esporte, na verdade, é você fazer uma avaliação, porque até então ele é uma pessoa saudável, que quer fazer exercício. Pra você ter uma ideia, no meu consultório, todo mês a gente faz o diagnóstico de pelo menos dois casos de câncer em pacientes que a gente tá avaliando pré-exercício. Pois é. Pré-exercício! E assim, é uma pessoa que quer treinar e que não vai em médico, mas quer ir no médico de esporte, porque já tem acompanhamento nutricionista, ou resolve fazer um check-up pra começar a treinar, ou precisa de orientação, como é um consultório direcionado pra parte de performance, nutrição, treinamento, a pessoa chega lá, só que, cara, eu me sinto responsável, então eu faço uma avaliação ampla desse paciente pra entender se realmente tá bem, né, e é muito comum, infelizmente, né, câncer de tireoide lá e câncer de cólon. Tá, então a gente sempre, né, quando o paciente tem alguns indicadores inflamatórios alterados, tem um ritmo de vida alterado, né, ele, a gente investiga sempre um pouco mais, né, e um ou outro sintoma que é delicado, mas que costuma florescer. E o que a gente percebe? Que as pessoas, elas têm uma vida meio que compartimentalizada, e a gente precisa entender o que que pra essa pessoa é satisfação. E satisfação e alegria é só um dos seis sentimentos básicos que a gente vive. Quem são os outros? Medo, raiva, tristeza, repulsa e surpresa. Caralho, tem três aí que são negativaços. Não, quatro? Teoricamente, os cinco são negativos, mas eu vou aproveitar que você falou que são negativos, mas se você não tivesse esses cinco monarque, você nunca conseguiria atingir a alegria que tá do outro lado. Sabe por quê? Porque o medo, ele te protege daquilo que pode te agredir. A tristeza faz você pensar naquilo que pode te agredir. A repulsa faz você se afastar daquilo que pode te agredir. A surpresa, ela faz você se preparar pras coisas que pode te agredir. E a raiva, faz você se defender daquilo que pode te agredir. E se você não usar essas cinco coisas negativas como ferramentas suas, você nunca vai chegar na alegria. E se você não chega na alegria, você descobre que tem dois outros sentimentos que são mais, menos elementares, mas que estão presentes na nossa vida, que é a culpa e a vergonha. Culpa é quando você trai os seus valores. E vergonha, quando você trai os valores da sociedade que você é inserido. E nessa mistura, nessa sopa inteira, o que a gente tem que descobrir das pessoas quando elas falam, por exemplo, quero emagrecer. Ou então, quero ganhar massa muscular. Você precisa descobrir por que essa pessoa quer chegar nisso. Isso é um alvo de discussão minha e da minha esposa muito frequente. Minha esposa é nutricionista, ela é especialista em comportamento alimentar. Ela tem uma pós-graduação sobre isso. E a gente discute muito em níveis mais elevados e mais difíceis o que fazem as pessoas serem felizes ou não, o que traz satisfação para elas. O que a gente observa? Que existe uma diferença muito grande entre dois tipos de pessoas que a gente pode dividir do grupo das pessoas que querem mudar a forma de viver ou a forma de se apresentar. Porque, entenda, o seu físico faz parte da sua identidade. E muita gente fala para você, olha, você pode mudar. Você pode mudar. A questão é, por que você vai mudar? Porque se você muda porque você não gosta de quem você é, é completamente diferente de você mudar porque você gosta de quem você é e quer melhorar. E o que eu e ela percebemos ao longo desses anos trabalhando? Que quando você tem uma pessoa que gosta de si e quer melhorar, essa pessoa começa a fazer uma atividade e ela vai até o final. Ou, que não tem a final, ela se sucede de uma forma progressiva. Por isso a palavra sucesso. E quando você tem uma pessoa que não gosta de si, o que acontece? Ela não vai gostar da progressão. E o que vai acontecer então? Ela vai desistir. E o problema não é quem não aceita o desafio, é quem desiste diante dele. Porque o que faz com que você mude alguma coisa é consistência. Caramba, eu viajei aqui, né? Não, tu tá dando uma aula, tu só... Caralho, eu tô me sentindo merda, tá ligado? Não, velho, pelo amor de Deus. Não, não, não. É super interessante isso e é total. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse negócio, né? E eu acho que tem muita gente que não se gosta realmente. É isso que eu tava pensando enquanto você tava falando, sabe? E como que você faz pra se gostar? Tipo, e por que que será que as pessoas não se gostam? Como elas descobrem porque elas não se gostam? Cara, eu vou ter que falar outro acrônimo pra você, tá? Então a gente falou dos seis sentimentos básicos da vida humana, a gente falou de mais dois. Vou falar de uma coisa que a gente chama de RAIN, tá? RAIN, ele é um acrônimo daquilo que tem que ser a sua atitude quando você se vê de frente a um desafio, uma dificuldade ou um problema. O que que você faz no seu dia a dia? Primeira coisa, você tem que se confrontar, né? E aí tem um problema grande que tem muita gente que não se gosta porque evita se confrontar. E a gente precisa confrontar nossos medos, nossas tristezas, como eu falei, nossa repulsa, nossa raiva, né? A gente precisa olhar pra gente e entender do que a gente quer ou não, né? E aí vem a gente aprender a falar não, a gente aceitar aquilo que nos desafia. Mas existe uma forma muito técnica de você fazer isso. E é justamente por esse acrônimo. O que que é a primeira coisa, RAIN? Reconhecer. Então você olha praquilo e fala, ah, isso me incomoda. Segunda coisa, aceitar. Você é assim. Ah, o meu cabelo é crespo, mas eu gosto de cabelo liso. Mas eu tenho que primeiro aceitar que o meu cabelo é crespo e me sentir bem com ele. Porque aí quem sabe eu coloco o cabelo liso e percebo que esse cabelo liso, eu faço um alisamento e percebo que esse cabelo liso, por exemplo, não me agrada tanto quanto eu me imaginava. Terceira coisa, investigar. Reconhecer, aceitar e investigar. Por que que você vai investigar? Você tem que entender de onde vem aquilo de você. E por último, não identificar. Ou seja, você nunca vai trazer pra você. Você é um sentimento ruim, fique aí. Isso é importante pra você se conhecer e pra você conseguir tomar as decisões que te agradem. Porque a gente é obrigado a tomar muita decisão que nos desagrada. Agora, tem algumas que nós não somos obrigados a tomar. Tem coisa que nós não somos obrigados a ouvir. E a gente tem que limitar esse barulho externo. Até porque a gente fala, ah, não interessa o que os outros falam. Interessa, sim. Aquilo te machuca. Com o tempo, tudo bem. Você vai escalejando. Agora, o quanto de ferida você carrega na sua vida, porque você deixou que essas coisas te machucassem. Hoje, com 42 anos, eu sou um monolito. O cara me derrubar, puta, tem que ir fundo. Ele tem que mexer com algumas coisas que estão muito dentro de mim. Agora, quando eu tinha 15, quando eu tinha 12, o próprio lance de fazer musculação. Cara, por que alguém começa a fazer musculação e quer ficar grande? Você quer se defender de alguma coisa, de alguma forma? Tudo bem. Você pode ter assistido o filme do Schwarzenegger, viu ele empurrar a roda do destino e falou, pô, quero ficar do tamanho desse maluco aí. Pode ser. Mas você aceitar que você quer ficar desse tamanho é quase um suntzu. É fazer guerra sem confronto. É você vencer sem lutar. Ou lutar sem lutar. Você chega e se apresenta daquela forma e fala, pô, por que esse cara não vai mexer? Isso na nossa vida profissional. Isso na nossa vida do dia a dia. Ninguém vai te dar um esbarrão na rua se ele olhar pra você e falar, não, isso daqui não vai dar muito certo se eu fizer isso. Se ele querer resbarrar de volta, eu acho que eu vou sair voando. Eu acho que vou pegar um pedalo. Mas essas coisas, elas são importantes. E isso que a gente se preocupa, na verdade, é que as pessoas estão numa fase, principalmente hoje, com toda essa conversa de aceitação, etc., que você percebe que as pessoas não estão se confrontando mais. elas não estão parando pra pensar quem são elas, o que as incomoda. E elas estão buscando só conforto, 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 conveniência, conveniência, conveniência. Cara, a vida não é feita disso. Vamos lá.